Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bingo. Vamos lá? Lembre-se que na última aula a gente preparou a cartela, não foi? Nós preparamos a cartela, deixamos ela bem organizada, certo? Lembrando que esses dois quadrados que a tia Jack foi aberto foi para os cálculos, tá certo? Que a tia Jack vai ditar que o resultado não está aqui. Se o resultado não estiver aqui, você vai lá e anota, tá bom? Ela está separada, não está a cartela? Muito bem. Agora a gente vai realizar os cálculos, tá certo? Também na última aula que a gente estava preparando a nossa cartela, a tia Jack solicitou que vocês separassem o pedaço de papel, não foi? No caso você fez a cartela e sobrou um pedaço de papel, nesse pedaço de papel você vai cortar ou quadrados, tá bom? Deixa a tia Jack arrumar aqui. Ou quadrados ou retângulos, porque dentro você vai colocar o cálculo, bom? Aqui a tia Jack, eu separei uma cestinha, você pode separar o que você quiser, tá certo? Contanto que alguém, ou adulto, você estiver brincando com algum responsável, vai lá, tira o cálculo, lê pra você e você diz se você tem o resultado, tá bom? Ou onde está o resultado. Ou vice-versa, você pode começar essa brincadeira com um adulto. Você pega o cálculo pra ele, lê e ele diz onde está a resposta, tá certo? Lembrando que a cartela foi feita pra um, no caso, um jogador. Os cálculos que estão disponíveis aqui são pra essa cartela. Mas, né, se você gostou da brincadeira e o responsável que estiver com você, também viu que você se desenvolveu bem na atividade e a dinâmica foi legal, pode estar realizando outra cartela. Aí, vocês podem estar brincando com outras crianças, com seus irmãos, tá certo? Enfim, com quem estiver com você na sua casa, tá bom? Vamos lá. Você vai separar os 12 cálculos, tá bom? Então, como foi a atividade de cálculo de ontem, as atividades que eu recebi, ou as fotinhas, vocês estão saindo muito bem, tá bom? Gostei muito de todos os caprichos, tá certo? Muito bom receber esse feedback de vocês. Vamos lá. Posso começar? Vou fazer o seguinte, vou deixar os cálculos dentro da cestinha, que aí eu vou sorteando o cálculo, tá bom? Como eu sei que você ainda deve estar preparando o retângulo ou o quadrado pra colocar, ó, o cálculo, ó, é bom, ele tá com um papelzinho mais ou menos esse tamanho, tá bom? Um número bem grande, bem visível, que você possa escrever bem sossegado, tá bom? Vamos lá. Recortou o retângulo ou o quadrado, ou até mesmo os corações que a gente utilizou na última aula, você pode estar ainda reutilizando ele, se você não tiver usado ele, tá bom? Pronto? Vou começar. O sorteio do primeiro cálculo é, ó, 5 mais 6 é igual... 5 mais 6 é igual... aí você depois vai lá e vai observar. Onde eu tenho aqui 5 mais 6? Qual o resultado? O resultado de 5 mais 6, você vai ter que marcar um X, que, no caso aqui, não tem. Aí você vai ter que colocar o resultado no espaço que você deixar, tá bom? Vamos lá. 5 mais 6, vou deixar aqui separado. Depois, você vai ter que colocar em um dos seus papéis. 10 mais 10... 10 mais 10... Certo? Você pode ir anotando com calma... Ah, 10 mais 10... Ó, 10 mais 10 igual... Viu? Sempre sido igual. Depois... Ó, a tia já fez o quadradinho, tá bom? Ó, 5 mais 3... Viu? 5 mais 3... Depois... 7 mais 6... É igual... Viu? Lembre-se do igual. 7 mais 6... 7 mais 6... É igual... Depois... 3 mais 2... Hum... Quero ver como será que vai ser essa brincadeira. Tomara que você goste. 4 mais 3... É igual... Depois... Você vai colocar... 8 mais 6... E por fim... 5 mais 1... Tá certo? Ó... Todos esses cálculos você vai ter anotado num papel... Aí você pode deixar separado, destacado... Quando você for realizar o sorteio... Hum... Qual será o número que eu vou tirar? Aí... Digamos que você sorteou 6 mais 1... Aí a pessoa vai lá na cartela olhar... Onde será que tem 6 mais 1? 6 mais 1 é igual a 6... Aí... Igual o pinguinho, né? O pinguinho... Você vai marcar o X... Pronto... Deixou, descartou... Próxima pedra... Qual foi a pedra que saiu? Vamos lá... Aí nós temos aqui, ó... 4 mais 3... 4 mais 3 é igual a quê? 4 mais 3 é igual a 7... Você vai lá no 7... Marca... E assim... Todos os outros números até terminar a brincadeira... É bom? Assim você vai procurando... Também solicito que você já tenha separado... Aquele material que a gente já está utilizando nas adições... Que são os feijões... Ou os palitos de fósforo... O que você tiver, tá bom? Utilizando... Para estar realizando os cálculos... Prontinho? Essa é a continuação da atividade... Que nós começamos ontem com a cartela... E hoje nós vamos finalizar, tá bom? Como se fossem as pedras do bingo... Para você estar brincando em casa... Ou com quem estiver acompanhando você... Tá certo? Primeiro ano... Beijos, meus amores... Boa quarta-feira... E até amanhã... Tchau!